Só Deus sabe Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Chorei também Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também